Eu sou o Nuno Ribeiro da Instinct e trago-lhe as notícias das empresas que lideram a nova economia. Deste-lhe as mais recentes inovações e enviamentos estratégicos da Apple, Meta, WeChat e Alipay. A Apple tornou-se a primeira empresa do mundo a atingir a capitalização bolsista de 3 bilhões de dólares. Ou seja, o equivalente ao valor conjunto da Tesla, Meta, Netflix, Salesforce, Disney, Uber, Spotify, Pfizer e Visa. Este é um marco incrível para a Apple e é consequência do permanente crescimento do ecossistema de produtos e serviços e a capacidade de manter os clientes fiéis. A Meta lançou o MetaQuest Plus, um serviço de subscrição que dá acesso a todos os meses a dois novos videojogos selecionados pela Meta para os óculos de realidade virtual MetaQuest. O preço é de 8 dólares por mês. A subscrição garante acesso permanente a cada videojogo que é lançado mensalmente, o que permite aos subscritores irem aumentando a sua biblioteca de jogos ao longo do tempo. O serviço MetaQuest Plus pode ser cancelado a qualquer momento e se voltar a ser subscrito mais tarde, os utilizadores voltam a ter acesso aos videojogos que já tinham. As aplicações chinesas WeChat e Alipay já permitem fazer pagamentos na China com cartões bancários internacionais, facilitando a vida aos milhões de turistas que visitam o país. WeChat permite associar cartões de crédito Visa, enquanto Alipay permite cartões bancários das principais redes internacionais, como a Visa, a Mastercard e a Discover. Super Toast by Instinct.